Música Seguinte galera, eu sou o Márcio Baraldi, o cartuchista mais xarope do Brasil E tô aqui na minha festa no Hockey, no Bar Blackmore em São Paulo Tô lançando meu novo livro, Hey Ho Let's Go, do Roku Loco É o quarto do meu personagem Roku Loco, Adrenalina Que sai na revista Rock Brigade há 14 anos, sacou? São poucos os personagens de quadrinhos que duram tanto assim, tá ligado? E essa festa tá muito legal, com a presença da banda Exótica e do Cracker Blues Duas bandaças do Brasil aí, saca? Música Na minha festa também tá rolando a segunda edição do Prêmio Bigorna O Prêmio Bigorna é o seguinte, ele é mantido, foi criado pelo site www.bigorna.net Que é um dos sites que dá mais apoio pro quadrinho nacional no Brasil, saca? É um site muito legal pra quem conhece o quadrinho E a gente criou esse prêmio pra homenagear vários profissionais que se destacaram naquele ano Então teve muita gente boa que foi homenageada esse ano, como Alvaro de Moia, Luiz Antônio Caim, Rubens Cordeiro Que são grandes desenhistas, assim, veteranos, já com muita estrada, já, Diamantino da Silva E caras mais novos também, como Edgar Franco, o Spaca, o Maurício Ricardo, lá do chades.com.br Enfim, é uma grande premiação muito legal e que reúne, assim, alguns dos nomes principais, assim, do quadrinho brasileiro Todos os anos eu prestigio porque ele é o cara Eu vim prestigiar aqui o evento do Baral, de pegar o livro novo dele Estamos aqui no evento de cartum do Márcio Baraldi Hoje um dos maiores cartunistas do Brasil Já ganhou seis ou sete prêmios Angelo Agostini, se eu não me engano Deve estar indo pro oitavo ou nono É um cara que merece todo o nosso respeito e toda a atenção da mídia em quadrinhos e da galera em geral Esse gênero de quadrinhos que eu tô falando, que são os quadrinhos poetos filosóficos Já tá sendo feita, inclusive, uma pesquisa de pós-doutorado na Unesp, pelo professor Elidio dos Santos Neto Que ele tá classificando e estudando os autores desse gênero Então eu queria agradecer mais uma vez para os organizadores do prêmio, né, principalmente o Márcio Baraldi Na sua paixão pelo rock, ele traz aí de uma maneira divertida, humorada, bem humorada, interessante Vários personagens do rock'n'roll Em tiras e em histórias curtas Que nos fazem nos divertir, mas também refletir sobre o rock na cultura nacional Que nos fazem nos divertir, mas também refletir sobre o rock na cultura nacional